Hoje, dando continuidade a série de vídeos melhores rações e como escolher, vou falar dos tipos de rações existentes no mercado pet. A ração standard ou a comum, a ração premium, super premium e a high premium. E no final, eu vou contar sobre uma ração que modificou totalmente a saúde da minha gatinha de 15 anos. Então, fique aí que eu vou te contar. Então, como escolher o melhor tipo de ração para o seu gato? Oferecer uma ração para gatos completa e nutritiva é fundamental para manter seu bichinho saudável e com energia. Parece uma tarefa simples, mas com tantas opções no mercado, ficamos confusos. Por esse motivo, passaremos todas as informações necessárias para que você possa escolher a ração ideal para seu pet. Vejamos então todos os detalhes para uma boa escolha. A primeira coisa fundamental é que a ração seja adequada para a idade do seu pet. Eu vou deixar para vocês dois cards sobre as melhores rações para o seu gato filhote e as melhores rações para o seu gato idoso. Esses vídeos podem contribuir para uma boa escolha. O tipo de ração para gato é um critério que deve ser considerado na hora de escolher o alimento do seu gatinho. As marcas classificam as rações em três grupos. Standard, Premium e Super Premium. Esses grupos se diferenciam pelo teor nutritivo, pela qualidade e preço. E fazem toda a diferença na dieta dos felinos. E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar pelas rações do tipo Standard. Fiz um vídeo a respeito da ração, dessa mesma ração, que inclui a ração a granel. E se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou deixar aqui nos cards, que é bem interessante o vídeo. Essa ração é a mais comum nas prateleiras do supermercado, em sites para pets. São produtos baratos e com baixo valor nutricional. Esses produtos têm quantidades maiores de porantes, conservantes, sódio e outras substâncias. Uma característica bem ruim dessa ração é que o felino sente necessidade de comer mais porções, para saciar sua fome. Dessa forma, o que parece barato, pode, na verdade, empatar com o gasto com alimentação Premium ou Super Premium. E ainda pode contribuir para a obesidade no seu gatinho, já que os gatos castrados tendem a ter uma vida mais tranquila e tem uma tendência à obesidade. Também, como os gatos são animais carnívoros e precisam de proteína animal para ter boa saúde, as proteínas da ração Standard são, na sua maioria, vegetal. A parte animal é composta de gorduras e farelos de ossos. Portanto, são menos digestivas e os gatos acabam não absorvendo seus nutrientes. Após essa análise, orientamos que não sirva a seu gato rações do tipo Standard, pensando na saúde e qualidade de vida do seu bichinho. Agora vamos falar das rações Premium. Essas rações possuem proteína de alta qualidade e preço intermediário. Também são mais nutritivas. Além disso, a proporção de proteína animal é maior que a vegetal, o que aumenta o valor biológico e melhora a digestão. Essa é uma boa opção para quem busca qualidade a um preço intermediário. Por ser rica em fibras, ela aumenta a saciedade e reduz a necessidade de muitas porções ao longo do dia. Isso evita que o gatinho ganhe peso e faz com que a ração tenha uma durabilidade maior. Os nutrientes também têm alto teor de digestibilidade, o que contribui para a produção de menos fezes. O fato do gatinho ingerir menos comida, acaba aproximando o preço da ração Premium da ração Standard. Pois a ração Standard é mais barata, mas o gatinho consome mais. A ração Premium é mais cara, mas o gatinho consome menos. Assim, acaba havendo uma proporção em que o preço acaba ficando bem próximo uma ração da outra. As rações Super Premium têm proteína 100% animal e muito mais qualidade. As proteínas dessa ração usam carnes nobres, peixes ou aves. Nesta ração não há mistura com proteínas de origem vegetal. É uma ração de qualidade superior e seu preço acaba sendo mais alto, comparado com outras opções do mercado. Por outro lado, a quantidade de ração ingerida será menor. A Super Premium para gatos são as mais recomendadas pelos veterinários. Elas não contemporântes, são mais nutritivas, têm melhor digestibilidade, por só ter proteínas de origem animal. E tudo isso garante mais saúde, bem-estar e longevidade para os gatinhos. Além dos nutrientes, essa ração possui os chamados nutracêuticos. Ativos naturais que ajudam a compor alimentação e desempenham papéis importantes na manutenção e prevenção de doenças. Os nutracêuticos mais comuns são os sulfatos de chondroitina e glicosamina, que auxiliam no desenvolvimento das articulações e músculos, melhorando a qualidade de vida do animal. Em resumo, a ração standard é a mais popular, a mais barata, mais fácil de encontrar. Ela é encontrada também em vendas a granel. A qualidade é questionável. Feita com proteínas vegetais, que são os grãos de milho e soja normalmente. Tem pequena quantidade de proteína animal. Como os gatos são carnívoros, eles não conseguem absorver grande parte das proteínas que vêm de vegetais. Então, não há uma boa digestão. Assim, eles acabam comendo uma quantidade maior de alimento. Aumenta a quantidade de fezes. E existe mais probabilidade de problemas de saúde para o animal. O que acaba gerando mais gasto no veterinário e mais gasto com a ração, visto que eles acabam comendo mais. Muitas possuem corantes, além de conservantes artificiais. Já a ração premium é uma opção intermediária. São menos populares do que as standard. Elas são feitas de forma mista. Proteína vegetal, milho e soja. E proteína animal de boa qualidade. Assim, elas acabam sendo mais digestivas. O animal terá maior digestibilidade, comerá menos e se sentirá mais saciado. E a quantidade de fezes diminuirá. Acabará aproximando o preço desta com a standard. E ela ainda é mais saudável, o que diminui a probabilidade de idas ao veterinário por problemas de saúde. Essa é uma opção bem interessante. Já a super premium e a high premium são as melhores, as mais caras e são encontradas em casas especializadas para animais. A proteína vem de carnes nobres e não de vegetais. Portanto, ela é a mais digestiva e a mais adequada para os gatos. Também é a mais palatável. Como ela é a mais digestiva, proporcionalmente, o seu pet se alimentará menos vezes ao dia. Ainda ela possui nutracêuticos e os mais comuns são sulfato de condroitina e sulfato de glucosamina. Agora vou falar para vocês sobre a ração que a minha gatinha de 15 anos está comendo atualmente. É a super premium gato sênior castrado da Guabe Natural. A gatinha estava triste, não conseguia mais pular no sofá, correr para brincar. Ela estava fazendo acupuntura, o que melhorava, mas depois acabava ficando ruim de novo. E aí eu mudei para essa ração Guabe Natural Sênior. E agora ela tem me chamado para correr atrás dela, sobe no sofá, teve alta da acupuntura. Essa ração tem o sulfato de condroitina e de glucosamina. É claro que cada bichinha é único e a experiência da minha gatinha pode ou não servir para outros pets. Mas eu quis dividir isso com vocês, porque pode fazer diferença na vida de um outro pet. Se o seu bichinho permanecer triste, com dores, a opinião de um veterinário é muito importante. Então essas são as dicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Toda semana vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!